Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal, eu sou o Alisson Prodelic e hoje eu quero mostrar mais um LED da marca MAMEN, mais um LED que veio lá da Worldview esse é o bicolor com a temperatura que vai de 3000 até 6500 o índice de reprodução de cor dele, assim como o modelo RGB é de 96% e vamos abrir a caixinha ele vem aqui na caixinha que é meio que uma espécie de uma case, toda bonitinha ou seja, a gente não precisa jogar a caixinha fora, a gente pode estar utilizando a caixinha para sempre como uma case, achei isso legal ele vem uma sapata aqui, já integrada nele essa sapata pode estar sendo colocada tanto aqui para a gente fazer vertical quanto aqui embaixo para a gente poder estar fazendo horizontal é um LED bem pequeno, pesa 147 gramas, bem leve também a gente pode estar usando aí na câmera, no tripé ou pode estar usando aqui, por exemplo da maneira que for melhor para você, para você estar construindo aí a sua luz eu acho ele bem resistente, porque esses LEDs pequenos assim a possibilidade de cair é muito grande eu já deixei cair algumas vezes os que eu tenho então o fato dele ser construído aqui num alumínio isso dá uma segurança para a gente não que a gente vai deixar cair de propósito mas a gente sabe que se cair a gente não vai perder um LED e essa possibilidade de cair é gigante então vamos ver aqui, continuar vendo o que tem dentro da caixinha ele vem aqui um manual vem aqui uma bolsinha uma bolsinha para a gente estar colocando ele acho isso legal esse cabo é dentro do bolso, é bem pequeno e vem aqui um cabo para a gente poder estar carregando ele porque ele tem uma bateria interna então a gente carrega assim como carrega um celular passa ali 45 minutos, uma hora e ele está carregado e aí é só alegria pronto para ser usado vamos ligar ele aqui, porque ele tem uma chavinha única e aqui a entrada USB para a gente poder estar carregando e aqui do lado ele tem a chavinha que vai para cima mais para baixo menos e ela é clicável a gente pressiona ela para dentro ela é um clique então vou ligar ele aqui vou apontar para lá vai dar uma luz a hora que liga ele já me aparece a marca aqui e já me dá um display com a informação da bateria ele está indicando aqui que minha bateria está cheia e aí tem a setinha aqui que está marcando 0,5% que é a intensidade dele a intensidade dele vai de 5 até se eu subir aqui eu vou subindo ela de 5 até 100% que eu estou no máximo dele vamos voltar aqui para facilitar a nossa vida para não ficar tão claro aqui e se eu der um clique aqui nessa rodinha que é clicável eu passo para a informação da temperatura que eu estou aqui com 3 mil vocês podem ver está um pouquinho amarelinho porque eu estou trabalhando em cima de 5, 600 então está um tom diferente e se eu ir para cima nesse mesmo botãozinho aqui eu vou estar alterando a temperatura que ela vai aqui para mim até 6.500 3.000, 6.500 os LEDs da MAMEN são muito interessantes eu não conhecia eu recebi o RGB e fiz uns testes assim estou usando é até ele que está aqui jogando no meu fundo aqui é o RGB que é dessa mesma marca MAMEN que ele é o RGB e esse aqui é o bicolor então estou curtindo bastante primeiro porque é resistente isso é importante porque pequeno vai cair mesmo isso é certo se você tem você sabe que cai e se você não tem saberá que a possibilidade de cair é gigantesca eu particularmente gosto muito dessa linha de LED Pocket desde que os LEDs começaram a surgir no mercado do audiovisual que vem aí causando essa revolução cada vez com a qualidade melhor de luz e automaticamente vieram esses pequenininhos eu tenho já LED Pocket há dois anos mais ou menos e indico para todo mundo pela praticidade pela qualidade da luz que estão cada vez melhores esse aqui 96% isso é excelente então ele é pequeno cabe dentro do meu bolso ele tem uma boa potência eu consigo criar alguns sets com ele por exemplo se eu tiver três LEDs desse aqui eu consigo criar um set isso é muito interessante eu tenho aqui por exemplo eu estou com esse e eu tenho um aqui que está meio de contra eu estou com esse aqui que está só bem fraquinho aqui que está jogando aqui nessa foto no fundo e eu tenho outro que está no azul lá no fundo então são todos LEDs pockets e eu estou construindo um set a minha luz principal é uma rink light que está aqui do meu lado direito mas ou seja eu estou colocando os meus pontinhos de luz tudo com LED Pocket tudo com LED aí que custa 300 reais 250 ou um RGB que custa 500 ou seja é muito importante pessoal a gente está atento a esse avanço da tecnologia e poder estar usufruindo disso usando isso a nosso favor então se eu tenho um LED que custa barato e que tem uma qualidade de luz que é excelente por que eu não ter então fica essa dica aí então pessoal se vocês estão procurando aí um LED que seja Pocket eu te indico essa marca essa marca Mami você encontra lá na Worldview esse aqui que é o bicolor eu acho que ele é 250 reais em torno de 250 a 300 reais eu não sei o preço exato vou deixar o link aqui embaixo pra você e vou deixar o link aqui também do RGB que é dessa mesma marca foi um review que eu fiz de repente se você está procurando RGB clica aqui em cima e se você procura um bicolor clica aqui embaixo vou deixar aqui pra você o link lá da Worldview super indico pessoal a bateria dele se você quiser saber mais detalhes porque olha o que acontece eu gravei o review do RGB e postei gravei e postei só que igual eu fiz com esse aqui eu abri a caixa e gravei o review e postei aí eu fiquei meio que a semana inteira testando ele e agora eu já sei várias coisas sobre ele tipo o tempo que a bateria dura o tempo que não dura então esse aqui por exemplo eu não sei ainda o tempo que a bateria dele dura então se você quiser estar sabendo isso você pode me seguir no Instagram que é Alisson Prodelic e eu vou estar passando aí pra vocês vou fazer todos os testes com ele por exemplo vou deixar a luminância dele aqui no 100% e vou deixar ligado direto pra saber quanto tempo que a bateria vai durar ele estando no 100% e vou fazer também um teste com 50% com 30% só pra ter um parâmetro aí tipo de do que a bateria dele vai me entregar pra eu poder conhecer o equipamento pra partir do momento que eu conheço o equipamento ele vai me ajudar mais ainda em relação ao que ele me proporciona é importante fica essa dica também quando a gente comprar um equipamento é muito importante a gente se entender com o equipamento a gente saber como que ele funciona ele tem sempre o fabricante vai dar pra gente as informações básicas que é esse aqui por exemplo tem 120 LEDs tem a a reprodução de cor de 96% a temperatura de 3.000 até 6.500 a potência de saída de 15 watts até 24% essas coisas assim mas na prática a gente só vai saber se a gente praticar então teste seu produto antes de você sair pro set quando você receber você testa ele você deixa ele ligado até a bateria acabar tipo faz o super teste nele faz um teste brutal assim é o que eu faço com os equipamentos que chegam pra mim esse LED aqui eu liguei ele a primeira vez pode ter certeza que a hora que eu cortar aqui que acabar a gravação ligado ele vai ficar até a bateria acabar eu não vou desligar ele aí eu vou saber se ele esquenta se ele não esquenta quanto tempo que essa bateria vai durar então é importante a gente saber disso falando nisso ele tá praticamente gelado ele não aqueceu nada e eu já tô gravando aqui desde que eu abri a caixinha a primeira vez com alguns erros também que a gente comete aqui fica gaguejando e aí de repente vem o helicóptero essas coisas assim então já tem um tempo que eu tô gravando não sei mas ele tá fresquinho não aqueceu em nada e assim foi mais um vídeo aqui no canal pessoal como vocês podem observar começamos o 2021 iluminado cheio de alegria todo empolgado e se você não é inscrito aqui no canal se inscreve e ative as notificações seja bem-vindo se você é novo se curtiu o vídeo deixe seu like se não curtiu deixe seu dislike o importante é você se manifestar se tiver alguma sugestão de review deixa aqui nos comentários e se você tem um amigo aí que é fotógrafo que é videomaker filmemaker técnico de som ou que seja até um professor uma professora que agora estão gravando vídeo em casa copia esse link aí compartilha com ele às vezes pode ser interessante pra ele e ele vai te agradecer depois por essa indicação tá ok? um abraço do Alisson fiquem todos com Deus tchau